Olá rapaziada, beleza? Trazendo mais uma dica pra vocês aí De como abrir o cofre Vamos junto? Já deixa aquele like agora hein galera Vamos lá, 9 Devagarzinho pra não passar, sem pressa Tranquilo 15, ao contrário agora E 7 Dica que eu dou nesse tipo de puzzle galera Que você não vá com pressa Vá devagarzinho, dá um toquezinho, levezinho Pra poder não passar do número, ok? Tá lá, cofre aberto Podemos pegar o item Beleza galera, espero que tenham gostado da dica Não esqueça de deixar aquele like Se gostou do canal, dê uma olhada na frente do canal Se curtiu o canal, se inscreva e continue com a gente Beleza? Estou fazendo dicas simples e rápidas e objetivas Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu! Não esqueça de deixar aquele like Fui!